Fala, Jurássicos! Até saiu errado, né? Fala, Jurássicos! Fala, Jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje, trago aqui para vocês o vigésimo primeiro episódio de HopLive. Então, estamos aqui com um bichinho meio grande atrás da gente. O que não é legal, né? Nós estamos com aquele tropeço ali atrás da gente. Uma coisa não muito interessante. Então, já deixo eu vazar daqui. Porque eu não estou afim de encarar aquele bichinho. Não é muito legal. Faz eu pular a coisa maldita. Isso, eu sempre erro essa porcaria, Jurássicos. É uma droga. Será que eu consigo fazer um jump direto? Ai, não vai dar certo. Cara, cair daqui a gente perde muito sangue, velho. O que não é legal, Jurássicos. Já deixo eu programar o meu negocinho aqui. Eu acho que aqui é o caminho, deixa eu ver. Vai cair aonde? Tá, um pouquinho mais para o lado. Para o lado. Aqui. Quando aquele bichão chegar, Jurássicos, nós vamos arrebentar com ele ali já. Então, nós não vamos deixar nem ele chegar aqui. Tá ligado? Chega, maldita. Chega, maldito. Black Mesa, West Process, Área 3. Aí, chegou. Ele tá ali atrás do muro, tá, galera? Então, nós já vamos mandar ele conhecer Júpiter. Isso. Tchau para ti, querido. Muito obrigado. Foi muito gentil te conhecer. Maldito. Agora, deixa eu botar... Nossa, eu atirei de novo no negócio. Tá ligado? Deixa eu quebrar aqui o negocinho. Vem para cá. Eu tenho que olhar a mesa, senão não vai dar certo. Queria apertar o botão do meio. E não estava ainda. Aê, quebrei o botão do meio. Muito bom. Agora desce. Vem para cá. Para cá, cara. Quebra aqui o negocinho. Eu tenho que quebrar os muros também. Galera, já quebrei o muro. Muito bom. Agora vem mais um pouquinho. E quebra aqui. Tem que ir dentro do botão, praticamente. Para ativar esse negócio. Nossa, eu erri. Agora vai. Tem que descer. Ah, tá. Eu acho que é aqui. Vamos de novo. Vamos ver se eu acertei. Sério, que eu não acertei ainda, cara. Ah, tá. Agora ajudou. Bastante. Quase que eu caí, velho. Deixa eu passar aqui rapidamente. Vim aqui para o cantinho. Já liberamos tudo aqui que nós teríamos que liberar. Essa portinha aberta. Nossa, tá caindo tudo, Jurassic. Vamos fugir daqui rapidamente, cara. Tá detonando geral aqui o negócio, velho. Então, olha aqui. A marca do Hufflepuff. A marquinha mais conhecida de todas. Bom, aqui é o seguinte, Jurassic. Sai para o lado, velho. Isso aqui tudo vai desmoronar, tá, galera? Eu já estou dando uma previsão do tempo para vocês. Beleza. Agora caiu aqui bonitamente. E já vamos vazar daqui. Pronto. Não sei se vocês perceberam, mas o prédio está desmoronando a base aqui, o negócio, tá? Então, cabe a nós subir daqui. Pronto. Já matei a galera. Já matei a galerinha. Deixa eu já fugir daqui já, que eu não quero ninguém aqui. Morre, maldito. Morre aí, galera. Morre, maldito. Morre, bonitinho. Cai errado. Cai errado. Não, não. Deixa eu abrir aqui. Rapidamente. Nossa, tem uma galerinha caindo ali, tá ligado? Cara, eu vou descer aqui rapidamente, então. Já que está estourando tudo ali, eu quase faleci. Não ativou nada? Eu estou com 10 de vida. Agora que eu vi isso. E olha o que tem ali, velho. Eu não posso ativar esse nego, mas nem que a vaca tussa eu possa ativar isso aqui. Vai pra lá. Isso. Não chega aqui. Aí. Faleceu. Mas não tem como passar aqui se não ativar, velho. Tem. Tem. Cara, se tiver bicho aqui, eu vou ficar muito triste se eu falecer. Bu. Bu. Cara, se tiver bichinho aqui, eu vou ficar muito triste. Morrei. Oi. Ainda bem que eles são ruins de pular, velho. Ainda bem que eles não foram feitos pra isso. Caraca, velho. O 10 de milho, 25 de vida. Mesmo assim, não dá liga ainda, né? Tá. O West, o West não muda nada pra mim. O lado que vai ter aqui o negócio. Ih, estou achando que tem bichinho aqui já. Vamos cair pra ver o que tem. Tem nada. Beleza. Aqui nesse canto tem nada. E aqui nesse canto, tem nada também. Podia ter mais vida, né? Se tivesse vida, eu não ia ficar chateado. Pula, pula. Ai, Dr. Freeman. Tu tranca na coisa, velho. Não faz assim. Machuca o meu sentimento. Tem coisa de vida ali. Ah, mas tu vai falecer. Mas, querido. Não tem nem meio tempo de tu falecer. Não posso ficar muito tempo abaixado, porque senão eu morro. Eu estou achando que tem um bichinho aqui. Não tem? Matei, matei. Matei a tempo. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Cara. Será mesmo? Tem. 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 Olha que tem. Eu sei que tem. Cara, é muito ruim. Juro. Ah, eu vou morrer aqui, velho. Deixa eu dar uma garantia. Mas eu vou falecer aqui. Passei direto. Tomara que ele não passe. Tá ligado? Tomara que aquele bichinho não passe pra cá. Passar aqui rapidamente. Desce, 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 desce. Sobe. Passa aqui pelo meio. Desce mais um pouquinho. Não, me larga. Maldito. Como tu me puxa assim, velho? Já estou com 25 de vida. Tu ainda me puxa? Não vai ser legal. Cara, que medo. Olha o que tem ali, velho. Tá, como é que eu vou? Eu acho que não é muito inteligente isso que eu vou fazer, mas tudo bem. É, pelo menos derrubou, tá ligado? Acabou o que eu tinha. Caiu errado, tá sabendo? Não tem mais nada aqui, né? Não tem bicho aqui, não, né? Não, né? Tem um cara ali, velho. Como assim? Não, ataca a coisa aqui, maldito. Ele atacou uma granada aqui. Só isso que ele fez. Acho que eu matei. Acho que eu matei o cara. Acho que eu matei o cara. Eu só queria subir. Sobe, Dr. Freeman, que eu estou escutando o bichinho. Véi. Cara, que coisa chata, velho. Olha só. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Ah, que coisa boa pegar uma vida. Cara, eles estão dando lança granada. Cara, eles estão dando lança granada. Vocês viram isso? Eles só estão dando lança granada, só. Estão dando mais nada. Ah, deixa eu já atualizar aqui. Não vai precisar pegar mais nada aqui. Eu acho que vai dar B.O. Nível hard aqui. Velhinho. Tem um tanque aqui, velho. Como assim? Estou com 44 de vida. E eu morri. E eu só faleci, velho. 55 de vida, mas não vou passar aqui nunca. Um 55 de vida. Cadê a granada? Está ali. Escapei, escapei. Estou escapando, estou escapando. Bonitamente. Empaquei, empaquei, empaquei. Dr. Freeman sempre, né? Dando aquela... Olha isso aí, maldito. Tá, tu atacou. Tá, esse aqui não é o momento. Não é o momento para esse aqui. Agora é o momento para esse aqui. Ataca ali. Belezinha. Não, pode ficar atirando o quanto quiser aqui. Morreu? Não morreu. Tem só um tanque atirando em mim, tá, galera? Eu não sei se eu estou conseguindo matar o tanque. Se eu não estou... Ah, eu matei o tanque. Que coisa linda. Com 35 de vida, cara. Vou pegar tudo aqui. Vida aqui é bom. Não tem nada. Olha que coisa que tem vida aqui. Tem vida aqui e nada. Tem vida aqui. Olha a Pinóia que tem vida aqui. Que coisa chata, velho. Para que fazer isso? Estou preso. Cara, que sacanagem botar isso aqui, velho. Ai, é uma sacanagem botar aquilo ali ali. Não tem necessidade nenhuma de botar aquilo ali ali. Fiquei com 85. E? Ali diz o quê? Área segura. Mas eu acho que não dá para abrir aqui, né? Por que que eles decidiram da opção de eu ir para uma área segura? Suspeitei desde o princípio. Não vai ser ver. Não vai ser fácil. Desce aí, elevador. Sobe aí, elevador. Quase não sobe rápido, elevador. Dá uma aliada. Quase, quase não sobe rápido. Vamos lá, elevador. Fazer essa moralzinha aí para nós, cara. Hum... Jurassic... Prevejo morte. Aquele cara mais animador. Tem carinha ali. Ai. Cara, me sacrificar para ir ali, para pegar um negocinho de 15, não vale a pena. Morreu. Estou quietinho, porque é momento de tensão, né, jurar? Vocês estão ligados que é momento de tensão. Tem um negocinho aqui. Aqui está mais fácil pegar. Aqui eu até perco um tempinho aqui, pegando esse negócio. Opa, mais vida. Melhor ainda, velho. Tem ninguém aqui? Eu vou ajudar o tanque, tá ligado? Morre, maldito. Morre, maldito. Morre, morre, maldito. Eu estou atirando em ti, morre. Eu não vou parar até tu aparecer. Isso, vem para cá, vem. Tá. Bonitinho. Acabou? Posso descer? Vou descer, hein. Vou descer, hein. Olha que eu estou descendo. Tem bazuca. Tem essa granada aqui que eu nunca uso, essa coisa aqui de armar. Isso. Munição, munição. Munição. Aqui vai abrir? Não, está trancado. E ir para cá. Vai ter o que ir para cá. É tipo umas abelhas que seguem jurássicos. Deixa eu usar essa arma aqui que eu não mostrei para vocês ainda, eu acho, né? Nossa, a gente tem um canhão ali me esperando. Só esse que tem ali. Caiu alguma coisa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Para, velho. Ah, chegou. Não acredito. Caralho. Solamente partiu. Não vou ficar aqui, não. Canhão não vira, tá ligado? Canhão burro. Não vira. Daqui a pouco ele vira, eu me ferro, né? Cara, por que eu acho que vai aparecer bicho aqui? Bom, jurássicos, mas nós vamos ver o que tem atrás dessa porta no próximo vídeo. Não esqueça daquele joinha e favorito para ajudar na divulgação. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas redes sociais, que isso me ajuda bastante. Eu fico eternamente grato. E a gente se vê, lógico, no próximo vídeo. Valeu, jurássicos. Até mais. E aí E aí E aí